Não esquecer nada não, eu quero é lembrar que eu estou tão feliz sendo quem eu sou, com todas as minhas lutas eu quero mais é lembrar quem eu sou eu não quero esquecer quem eu sou porque se eu me esqueço quem eu sou eu me desprendo do meu projeto, eu não quero nós não queremos nada que venha nos entorpecer, não, é o contrário nós queremos coisas que nos acordem por isso nós estamos aqui por isso nós precisamos da palavra profética para nos acordar desperta tu que dormes porque o teu tempo de vitória está aqui hoje, pronto para acontecer nós não queremos esquecer nada eu não vou beber nada para que eu esqueça, não eu quero mais é me recordar eu quero mais é ter condições de olhar para as minhas precariedades e dar um jeito de trabalhar nelas porque o Senhor espera de mim essa coragem e a igreja pede de nós esse testemunho, minha gente seja Jesus onde você estiver, com quem você estiver em tempos de guerra, nunca pare de lutar em tempos de guerra, nunca pare de lutar não baixe a guardar nunca pare de lutar em tempos de guerra nunca pare de adorar libera, libera a palavra profetiza sem parar o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora em tempos de guerra em tempos de guerra nunca pare de lutar e te aguarda nunca pare de lutar nunca pare de lutar em tempos de guerra nunca pare de adorar libera a palavra profetiza sem parar o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora em tempos de guerra em tempos de guerra em tempos de guerra fica em pé comigo dá uma olhadinha pra quem tá do seu lado diga assim desperta tu que dormes chega de fracasso chega de mentira chega de preguiça chega de fraqueza chega de justificativa só uma coisa existe pra você hoje a vitória de Deus só uma coisa existe pra você hoje a vitória do céu leva os braços comigo comigo em tempos de guerra nunca pare de lutar não baixe e aguarda nunca pare de lutar em tempos de guerra nunca pare de adorar libera a palavra profetiza sem parar o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora sem demora que me faz pensar que a minha realização possa estar fora do Senhor conceda-me o dom conceda-me o dom de ser justo conceda-me o dom de ser amável solidário conceda-me o dom, Senhor de fazer novas todas as coisas de ter no meu coração a dinâmica do Espírito que a tudo renova que a tudo transforma quebra o poder do diabo na minha casa, Senhor que caia por terra todo o poder diabólico que caia por terra todo o poder de Satanás de todas as estruturas diabólicas deste mundo a droga que tanto mata os nossos filhos a prostituição socializada que arranca a dignidade de nossos filhos a mentira a infidelidade quebra, Senhor com o poder do Seu Santo Espírito derrame sobre todos nós a coragem profética de desafiar todas as estruturas que nos impedem de conhecer o céu porque hoje, Senhor apesar de todos os sofrimentos apesar de todas as nossas lutas nós não queremos sair daqui sem gritar bem forte Osana! 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 fazendo barulho pro Senhor em tempos de guerra nunca pare de lutar não vai se aguardar nunca pare de lutar em tempos de guerra nunca pare de adorar a primeira palavra profetiza sem parar o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora o descanso, o descanso, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora minus 220 Todo e o descanso, o descanso, o descanso, o descanso, o descanso releve os seus braços para o céu ilamada Maria Casey Really? Really? Elaリália Deus? под Die? a graça na canção nova, Senhor, que a canção nova seja sempre o território eucarístico, onde as pessoas possam se reencontrarem com o fundamental da vida, conceda-nos a graça, Senhor, de vencer diariamente os poderes do mal, conceda-nos a graça, Senhor, de encontrar essa vitória que o Senhor nos reserva, de poder viver diariamente, Senhor, o compromisso de ser um território santo, que caiu por terra, Senhor, todas as marcas do fracasso em nossa vida, que um novo homem e uma nova mulher sejam gerados deste encontro, que todas as famílias que nos acompanham em casa, que possam elas serem tocadas, serem tocadas pela força da glosana que hoje celebramos. E da sua voz, e dos seus braços, nós queremos ouvir a sua voz neste canto, enche esse lugar com o seu louvor, solte a voz, vai! Povo de Deus! Força, povo de Deus! Nesta harmonia perfeita, solte a sua voz, deixa fluir este rio, este rio de louvor, de adoração, de um povo que se despertou, que acordou para a glória de Deus. Deus, só Deus sabe, só Deus sabe, só Deus sabe tudo o que você chorou este ano, só Deus sabe as lágrimas que você precisou derramar, aquele momento que você chorou sozinho que ninguém viu, tão duro, quando a vida foi mais pesada do que você parecia suportar, quando as pessoas te traíram, quando as pessoas foram embora. Quantos aqui entre nós perderam pessoas queridas neste ano? Quantos aqui hoje estão aqui, mas com um pedaço ausente? Porque amar é isso, e quando a criatura amada vai embora, é como se um pedaço de nós estivesse estivesse ausente, morte, dor, tristeza, quantos doentes, quanta gente adoeceu gravemente nas nossas casas, pessoas próximas a nós, amigos, quantos aqui ficaram desempregados? Quantos foram traídos, covardemente traídos? Quantos passaram fome de amor, quantos tiveram vontade de comprar uma coisa e não tinham dinheiro? Quantos sonhos aqui, algumas pessoas precisaram protelar neste ano porque faltou oportunidade para vivê-los? Quanto fracasso, quanta derrota? Essa é a matéria-prima que hoje trouxemos para celebrar. E é maravilhoso pensar, minha gente, que Jesus olha para tudo isso com absoluto respeito, porque Ele sabe o que você passou. Ele sabe o quanto que o seu coração foi machucado ao longo deste ano. Mas Ele está feliz por lhe ter aqui hoje. Ele está muito feliz por saber que você veio aqui. Que você não parou no fracasso. Que você deu um passo na fé. Pode ser que o ano tenha sido mais difícil do que o ano passado. Pode ser que você nem tivesse motivo de estar aqui. Mas você decidiu estar. Você decidiu ultrapassar essa barreira. Eu vou lá sim. Porque eu tenho certeza que se eu estiver naquele lugar, a vitória do outro pode me contagiar sim. Porque Deus não economiza graças quando nós nos reunimos. Você não sabe o que o outro passou. Você não sabe o que o outro viveu. Só Deus sabe o que essa criatura enfrentou para estar aqui. E eu gostaria de fazer um gesto muito simples. Nós que trabalhamos com a música. Quantas vezes, Eugênio, você entrou no palco e as pessoas te aplaudiram? Dunga, Eugênio, 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 não é verdade? O que será que elas estão aplaudindo quando nos veem? Talvez a vida que a gente viveu, viveu e a gente não pode nem contar. Mas está aqui. Quando eu olho para o Dunga, eu não imagino. Só sei que eu já aplaudi e aplaudo sempre que posso. Porque o Dunga tem defeitos, tem limites. Mas o Dunga tem Deus no coração dele, ajudando a dar significado a tudo isso que ele tem. Por isso que a gente aplaude. Quantas vezes alguém aplaudiu você? Ministro. Ministro quando... Às vezes não, né, ministro? Depende, né? Mas hoje aqui você está aplaudido. Quantas pessoas. É, Tuluzia. Quantas pessoas já aplaudiram vocês? Por que será? Porque eu acho que esses olhares enxergam além. Não sabe as noites. A saúde que foi embora por causa dessa obra. Monsenhor, quantas vezes esse homem foi aplaudido e nós aplaudimos agora, de longe. Quantas vezes vocês nos aplaudem e lá no fundo, no fundo, eu penso, não é por causa da música que eu estou cantando, não. É por causa do Cristo que eu represento para eles. E eu já cheguei à conclusão, já analisei isso, que aplaudir é orar. Aplaudir é orar. É você dizer, você tem aqui a parte do meu coração que neste momento lhe reconhece como importante para mim. Por isso eu estou lhe aplaudindo. E hoje, nós estamos aqui, e volto àquilo que eu estava dizendo antes. Só Deus e nós sabemos o que a gente precisou passar para estar aqui nesse dia de hoje. Você não imagina o que viveu essa criatura que está ao seu lado, que está à sua redondeza. Você não pode imaginar o que esse rosto passou ao longo desse ano de 2012. Olhe para ele. Faça uma volta. E eu pergunto, será que ele já foi aplaudido esse ano? Será que alguém o aplaudiu? Eu gostaria hoje Eu gostaria muito hoje Que você se voltasse para a sua esposa Que você marido se voltasse para a sua esposa Que você esposa se voltasse para o seu marido agora E desse uma salva de palmas para essa criatura Olha nos olhos Vocês sabem os motivos desse aplauso Você sabe o tanto que essa criatura sacrificou-se por você Aplauda forte Aplauda forte esse marido, essa esposa Se você tem os seus filhos Aplauda os seus filhos Hoje é dia de celebrar a vitória Ninguém é por acaso Se você tem os seus amigos Se volte para essas pessoas que estão do seu lado E ofereça a elas um aplauso Aplauda forte Aplauda forte Aplauda forte Hoje é vitória de Deus Sobretudo Rosana canção nova Um aplauso para Jesus Para a igreja no Brasil Três Faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas Três Aplauda forte 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 Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou A pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou A pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou Por isso eu canto, deixei o sepulcro vazio, a soma mais todas as coisas A soma mais todas as coisas, a soma mais todas as coisas Tá bonito, tá lindo, mais uma vez, deixei o sepulcro vazio Eu hoje te dou vida nova, é novo em ti o amor Te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou Eu hoje te dou vida nova, é novo em ti o amor Te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou E o que eu digo que é, é novo em ti o amor E passam novas todas as coisas E passam novas todas as coisas E passo novas todas as coisas E passo novas todas as coisas Tira no pézinho do chão, canção nova E passo novas todas as coisas Tudo novo, tudo novo, quero ir E passo novas todas as coisas E passo novas todas as coisas E passo novas todas as coisas Acelerando, e faço novas horas das coisas E faço novas horas das coisas E faço novas horas das coisas Acelerando, e faço novas horas das coisas Amém Bom gente, agora nós vamos precisar da colaboração de vocês Senta só 5 minutos pra gente dar números finais essa manhã abençoada E faz silêncio Senta um pouquinho, senta, senta, senta Porque vai falar pra nós agora aqui Uma pessoa que você também tem muito carinho por ela Eu tenho certeza disso Uma pessoa que caminha com o Monsenhor Jonas Abib Há 35 anos E que despertou em nós também um carinho muito grande E ele tem uma palavra, tem uma notícia maravilhosa para dar Recebo com muito carinho o nosso querido irmão Wellington Silva Jardim, o nosso querido Eto Boa tarde a todos Eu queria um momento de vocês Porque hoje é um dia especial a todos nós Dia de ação de graças, dia de ousando o Brasil É o dia que você vai ali naquela barca e deposita ali o seu agradecimento O que aconteceu na sua vida No ano que nós estamos findando O padre Fábio me deixou uma responsabilidade gostosa De dizer que através de um convite Tudo mudou na vida dele Isso eu quero passar para cada um de vocês Todos vocês poderão fazer um convite para alguém Que vai mudar a vida dele Desde convidar para uma missa Convidar para visitar o sacrário Certo? Fazer uma visita a um preso Quanta coisa nós podemos fazer Não foi nem a minha pessoa Foi através da Glaucio que trabalha comigo Que foi e fez um pedido para ele Mas Deus estava à frente das coisas Não é eto, não é ninguém É Deus Mas eu queria Colocar duas coisas naquela Naquela canoa que está ali Naquele barco que está ali Muito importante para nós Três, desculpe, três Primeiro Eu quero Dizer para vocês Um momentinho É rapidinho Primeiro eu quero pedir para vocês Louvar e bem dizer a Deus Que esse ano Nós fomos reconhecidos Pela Ação social do governo federal O que quer dizer com isso? Isso quer dizer que todos os empresários Certo? Todos os empresários Do a sua renda Que você vai pagar o imposto de renda Você pode fazer 2% do seu imposto de renda Doação para a Canção Nova Se você vai pagar 10 mil reais de imposto de renda Você pode tirar 200 reais e mandar para a Canção Nova A Canção Nova lhe mandará um recibo Para você comprovar o imposto de renda Que você pode descontar isso no seu imposto de renda Foi uma graça muito grande para a Canção Nova E é hoje que eu estou colocando isso Naquela barca que está ali Outra coisa muito importante que aconteceu agora cedo Eu queria chamar aqui O nosso querido ministro Padilha Ministro da Saúde Queria que vocês O acolhesse Ele esteve aqui No dia certo No dia de ação de graças E ele O que ele veio fazer conosco? Ele veio assinar um convênio Para o nosso hospitalzinho Ter toda a reforma E todo o equipamento Para que Através disso Nós podemos acolher vocês Do Brasil inteiro Melhor Foi feito para vocês Ele está dando isso para vocês Por que? Eu não estou tirando O lugar do seu prefeito não É ao contrário Nós estamos Ajudando Certo? Para que? Que vocês sejam mais bem acolhidos Na Canção Nova Então A partir de Segunda-feira O hospital nosso Vai ter Uma grande reforma E todo o equipamento Estará Lá Colocado E eu queria Que o senhor ministro Fizesse Um Louvor a Deus Por isso Que Deus Isso o ampare E que Deus Abençoe Pela generosidade Dele Que ele Há quatro vezes Que teve aqui Na Canção Nova Ele já enxergou Que ele poderia Ajudá-lo É isso que nós esperamos De todos Hoje O meu dia De dedicarmos A Deus Todas as vitórias Queria dedicar A vitória De cada família Que conseguiu Enfrentar o câncer A cada família Que conseguiu Reconquistar Um jovem Um filho E tirá-lo Da dependência química E pra mim Como médico E como ministro Da saúde A grande vitória Que tive ao longo desse ano É nessa parceria Com a Canção Nova Conquistarmos Esses milhares Que estão no Brasil inteiro Que levam a palavra do bem Levam forma de vida do bem Levam hábito de vida do bem E com isso Fazem muito bem Pra saúde do nosso Brasil Vocês Eu sou médico Mas a palavra de vocês O gesto de vocês O hábito de vocês Salva muito mais Vidas Do que qualquer médico E eu quero agradecer Essa vitória Que nós tivemos Ao longo desse ano E a todos Da Canção Nova E eu e o Dunga Como somos corintianos Nós temos que agradecer Também a vitória Na Libertadores Né Dunga Pessoal Eu queria Deus me colocou No começo do ano Duas coisas Duas Que o padre Jonas Sempre colocou pra nós Primeiro Nós temos 10% De Inspiração E 90% De transpiração O ministro Acabou de fazer Isso conosco Ele deu Pra nós Os 10% Da Inspiração Ele viu E notou Que nós Precisávamos Disso Agora o problema É nosso Nós temos que Suar a camisa 90% Vai ser A nossa Transpiração Outra pessoa Que eu não posso esquecer É que o padre Jonas Sempre falou Não há lugar Fechado Para o evangelho Não há portas Fechadas Para o evangelho E eu lá em Brasília Toda vez que eu vou Em Brasília Que eu preciso Sempre vou visitar Meu amigo Senador Ginho Eu quero que ele venha aqui Que ele possa Toda vez Eu chego E pergunto a ele Ginho Como eu posso Fazer isso É assim Assim Assado Então se a canção nova Hoje tem muito E muita coisa Nós temos que agradecer Esse homem Que é um homem Meu irmão Que luta E trabalha Sempre comigo Olha gente A gente só tem Mesmo que Dá graças E louvores a Deus Porque Ele É que Dá essa força Para a canção nova Na pessoa Do Monsenhor Jonas Abib Do Eto Da Luzia De todos Os consagrados E consagradas E hoje Quando Reúne milhões De pessoas Para assistir Um Osana É a maior felicidade E essa palestra Que o padre Fábio fez Anteriormente Eu não consigo nem falar Estou inteira arrepiada Ela tocou no coração De todo mundo E eu acho que isso É importante E vocês estão aqui Realmente Para mostrar Que a nossa fé É a nossa maior vitória Entendeu? E a gente tem que continuar Nós temos que perseverar Na fé Que só assim A gente consegue Alguma coisa Padre Jonas Eto Luzia Dunga Amigo e irmão Padre Fábio Meu ministro querido Padilha A todos vocês Eu só tenho que agradecer Só tenho que dizer Que poder servir A canção nova É uma missão Que cada um Que puder fazer Faça mais Porque quanto mais você faz Mais feliz você é Obrigado por poder Eu poder ajudar Isso Toda vez que o Eto aparece Toda vez que o Eto liga Gi Vamos fazer isso Digo É Estou pronto Porque de verdade É de coração Servir a canção nova Ser canção nova É bom demais A cada Eucaristia Deus nos dá a oportunidade De receber Jesus E de permitir Que ele Perpasse Todo o nosso ser O grande objetivo Da vida cristã É que a gente se torne Parecido com o mestre Porque somos amigos dele Aqueles que nos encontram Reconhecem em nós A sua presença Por isso nós somos felizes Porque a cada Eucaristia Somos convidados A participar Da ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira O pecado do mundo Não estou digno E tem três Memorados Mas usei uma palavra Que o corpo e o sangue De Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém O Senhor Esteja convosco Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Mãe do Sertão Desça sobre nós A bênção e a proteção Do céu Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Filho 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 Filho